Meu idoso não quer beber líquido, não sei mais o que eu faço. Esse é um relato de vocês. Mas a gente pode tentar criar outras formas dele beber. Não só a água, mas como também uma água saborizada. Posso oferecer suco, vitamina, sacolé ou chup-chup, não sei como que vocês chamam aí. Vou tentar chás, leite, oferecer frutas como melancia e melão que tem mais água, né? E a cada meia hora eu vou tentar oferecer. Seu fulano, quer um pouquinho de água? Seu fulano, aceita um suquinho? Seu fulano, aceita uma aguinha? Olha que delícia esse sacolé que eu acabei de fazer. A gente vai tentar oferecer. De golinho em golinho, ele vai bebendo mais líquido. E essa é a nossa intenção, que ao final do dia ele tenha adquirido mais líquido. A gente já sabe que o nosso corpo precisa de água para tudo. Então, a gente precisa de oferecer o líquido para ele, ok? Vamos lá? Vamos oferecer os líquidos para os nossos idosos?